Salvações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo para você. E cá estou eu novamente com mais um jogo que está de graça lá na loja da Epic. Esse aqui é o Vampir, Vampir como dá para ver aí no nome. E esse game vai ficar de graça até as 1 da tarde do dia de hoje, no caso do dia que eu estou assistindo esse vídeo, porque eu estou gravando esse dia, esse dia não, gravando esse vídeo do dia 23. Mas bora lá, bora ver qual é esse game. Eu já havia jogado com algumas aspas esse jogo. E por que eu falo aspas? Porque ele veio de graça na Playstation Plus há muito tempo atrás, aí eu baixei para ver qual era, mas não continuei jogando. Na verdade eu nem me liguei em história nem nada, só joguei um pouquinho para ver qual era e desinstalei na época. Mas bora lá, deixa eu ver as opções aqui. Se eu não me engano o jogo está com tudo no máximo, eu acho. Não, não, não é isso, é aqui, né? É, está com tudo no máximo, está tudo no máximo. Se começar a dar pau, eu... Eu diminuo a qualidade. Deixa eu ver, ele ainda está ativado. Deixar médio. Nome do interlocutor. Está bom. Ótimo. Beleza. Vamos para... O novo game. Peraí, peraí. Beleza. Modo história. Modo normal. Modo normal, né? Jogo vampiro de jeito tradicional, progressão mais rápida. De personagem, se matar cidadãos. Caralho. Dificuldade de combate depende da quantidade de cidadãos que você mata. Combate muito fácil. Isso no modo histórico. Combate muito fácil. Esse modo não haverá recompensa por zerar sem matar nenhum cidadão. Modo difícil. Jogue vampiro em um modo mais desafiador. Se você... Seu poder de vampiro depende dos cidadãos que você decide abraçar. Inimigos mais fortes e mais resistentes. Reduz a experiência recebida por matar inimigos em combate. Vamos no normal, vai? 12 sonhos para a reina rosa, sob o reino de pedaço. 8 voraceiros espíritas, nascido de 8 noites desigualdantes. 4 noites, pierce a carne do pecado. 1 pereira para os chamados, chamada por esta canção. Talvez seja o contato de descanso para a cidade de Londres. Talvez seja a última dança do seu destino, para enfrentar a morte e a pestilência. Confrontados pelo maluco e desconhecido, mortais se tornaram desesperados para a resposta. Uma floreça de floreça faz um omen, a cação de uma estrela, uma presença morta. Voltando para os preços para a interpretação, quando não havia razão para ser encontrado. Quando a religião falava, os homens se tornaram para a ciência. Eu vi que eles construirem títulos tão pobres, criando máquinas que foram feitas para a guerra fina. As questões novas se tornaram quando as respostas falaram. O que é a escuridão, mas o sol? O que é a terra, mas a ferramenta? O que é o ferro, mas a terra torturada? O que é a música, mas uma chamada para os homens? O que é a malha, mas a amor de amado? O que é a vida, mas a morte? Quanto eu se tornou, eu entendi muito! Realmente. Mandeira. Desde que o apelo foi derrubado do reino Inglaterra, a morta romances foi cre說 ser o conhecimento do Deus. Uma espapa direita para manter a outras meninas? de ascender às estrelas, eles estavam todos tão mal. A morte não é uma coisa malha, nem uma retribuição divina. A verdadeira punição seria que nunca se conhecesse seu amado lento. Acontece da tristeza e se tornasse uma vez mais. Cheio de defunto. E... Eu lembro disso aí quando eu testei o game no PS4. Na época. Beleza, estamos controlando. Nossa, está dando uns glitches de imagens esquisitos para caralho. Não sei se vai sair na gravação. Acho que não. Como eu travo o FPS em 30 na gravação, acho que não. Eu acho que vou ligar o V5. O que é isso? Como ele está falando? Eu não sabia que ele estava vivo. Conta a legenda. Sumiu? É, vivo ele não está, né? Vivo ele não está porque ele é um vampiro. A marca de mordida no pescoço dele. Morreu. Morreu. Mary... Mary... Não... 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 Ah... Ah... Um momento. Um... Um momento de me explicar. Ah... Ah... Ah! Ah... 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 Esses patróleos estão por mim. Eu preciso sair daqui. Isso não pode acontecer. Por lá! Não, por favor, parque! Eu não tenho nenhuma arma. O que está acontecendo? O que eu fiz? O que é isso? Isso é isso? Não! O que é isso? Não. Eu não podia jurar que ele batia com um L1... com um R2. Não sei porquê. Quem é você? Estou em trás! Não estou em trás! Mas você me deixou sem escolha! Quem é você? Estou estúpido! Desculpa! Cadê? Ué! Não escutei uma segunda voz. Ele teleportou para cima do maluco ou foi só impressão minha? Tem coisa aqui? Provavelmente não, vai. A gente está no início do game. Nem sei o que pode ter escondido nos lugares. Eu quero dizer que você não tem problema. Eu... eu preciso de ajuda. Mortar, você maluco! Por favor, escutei-me. Eu não tenho nenhum sentido disso. Calma! Quem é você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer o resto do trabalho! Ah! 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 Dona agravado. Certos elementos como o fogo causam um dono agravado. Que reduz seu... seu medidor de vida máximo. Tá. Opa! Já me viu. Agora! Deixe-me ir! Bate nele! Acho que vou... Mais uma vez ao invés de bater. Tem alguém ali? O que é esse lugar? O Glitch que estava dando pra mim é que parou. O lugar parece abandonado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Mary! Mary! Mary... Eu estou desculpado, quem fez isso para nós, eu vou encontrar eles. Eu posso sentir que o sol se levanta como um peso físico pressionando contra a árvore. Uma garrafa de álcool, um defunto. Eu vou fazer isso. Apenas, esse é um vestido de alegria. Vamos lá para o seu barco. Puxando as barcas dos mortos? Você é sério? Eu ainda tenho dinheiro para pagar, ele não tem mais responsabilidades. O que é isso? Coelho? Que lindo é isso. Nós fãs aqui e compartilhamos os tiros. Eu acho que nós somos os tiros. Agora, dê-me a mão. Isso é impossível. Tá, relógio. Bom, ele morreu de alguma coisa e virou vampiro. Ou coisa do tipo. Obviamente ele foi mordido, que tem a marquinha aqui no pescoço dele. Não dá para ver aqui porque está escuro. Mas naquela cut inicial dava para ver. Vamos investigar a casa, não dá para sair. Aliás, marquinhas. Aliás, marquinhas. ... 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 O que está lá? Você está me referindo? Não! Não! Eu ainda tenho muito para conseguir! Eu ainda tenho muito que precisa fazer. Tá, ele foi atacado, né? Ficou bem óbvio isso agora. Ele foi atacado e morreu. Então é possível que a irmã dele acaba virando uma vampira? Ele leu teu relógio? Provavelmente a mulher morreu lá embaixo e o cara se matou. Mas é o quê? É alguma praga? Eu não sei quando é que se passa esse jogo. Nesse jogo. E agora! Tem tempo que eu posso salvá-lo. Esse é o inimigo que vem! As ordens são de evacuar o hospital! Pronto. Ele vai viver. E agora o quê? Nós lutamos! Matar é muito mais fácil do que curar. Então ele era um médico. Não. Isso nunca foi fácil. Então ele era um médico e isso aqui se passa em tempos de guerra. Pover usado, detalhes. Eita, caraca. Caraca, é só botar pra cima que o troço vai que vai. Sem missões. Tem um menu de cidadão. Desconhecido. Estável. Saudável, grave, crítico, hostil. Ó, o Y usa uma arma. Não tem munição. Ativos. Supremos. Caraca, o maluco tem até ulti. Que isso? Tá. Tá, beleza. Usa uma arma. E não puxa a arma aqui. Tá. Isso. Diário ensanguentado. Então é isso mesmo. A mulher ficou doente. É. Algum tipo de praga. Pelo que eu entendi. Não vou ler aquilo ali tudo. Gostaria, mas não vou. Quer dormir? É. Isso não faz sentido. Nenhum. 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 Não é tudo. É um nó. É um nó. É um nó. Um no marco. Rock. Vai fazer o que? Vampir Eu lembro quando esse jogo foi lançado Eu Me interessei bastante por ele Mas como na época Eu não pude comprar Eu só ignorei Ah, ele atirou mesmo Um buraquinho de bala no peito Uma toda suja de sangue Isso é absurdo Eu perdi o toque com o real Madness é É tão triste como a merda Não tem o sol Tá, evolução Camas de esconderijo Pergente que você evolua e descanse Gaste pontos de experiência Para subir de nível e melhorar suas habilidades Vampíricas Pressione a... tá Autofagia Comece selecionando a habilidade disponível Autofagia Autofagia 200 de vida de cura Custo 10 Recuperação 3 Drenem seu próprio sangue Para instantaneamente curar Dano normal e agravado Caralho Barreira de sangue Custo nenhum Alcance Calgulação Táticas Pote Véu sombrio Ira Caralho Parece que tem uma espada maneira aqui Bolsa médica Mais um soro 10% de balas Grande sede Interessante Desbloquear uns poderes Caraca, lança de sangue? Nossa, e dentro de cada habilidade tem mais outras habilidades Nossa Tá bom Passivas O vampiro usa o poder do sangue para curar dano normal ou agravado e aumenta a generação de ossos, carne e nervos Com o tempo, essa habilidade vampírica poderá se tornar extremamente poderosa Surpreendendo Os caçadores de vampiros Incautos Não sei o que significa isso Todos acham que os vampiros são imortais Pode até ser verdade Mas se você bloquear a regeneração sobrenatural deles Eles se tornam mais vulneráveis do que parece Faz sentido Nível 2 Não dá Quanto eu tenho XP? Subiu de nível Está mais forte Ah, olha só Lança de sangue Isso Garras Um golpe de curto alcance Que corta todos os seres vivos à sua frente Caralho, maneiro Nerva sombria Tá, tordou os caras Isso aqui Costumiu Ah, tem um mil e pouquinho Tá ali em cima Beleza Ok Confirmar Capítulo 1 Quarentena Conduz as pesquisas sobre sua Nova condição Sede eterna Identifique e confronte o vampiro que criou você O que eu tenho become Líder eterna Alcança a margem norte Sim, bora sair daqui Sangu e suga Ô, louco Apareceu uma Apareceu uma Apareceu uma legenda gigantesca Só que ele só falou que a cabeça dele estava girando Isso Está causada Armas de mão oposta Aperte triângulo para as armas de mão oposta Elas possuem ataques com efeitos especiais E consome em vigor Ué Como assim? Ué Ah, tá Ele está atacando Para mim Ele está todo malombrado Está esquisito Um ataque forte Aparentemente Estou ainda em Southwark Eu tenho que chegar ao norte Vá para casa Brancado Brancado Para as coisas, né? Por que não? Esquisito essa câmera Atordoamento Triângulo para usar as taques Causar atordoamento O dano de atordoamento Se você morder o inimigo atordoado Aí Opa, apareceu um O quê? Ah, olha só Carma, amigo Abilidades ativas Agora você tem sangue Aperte RB Para usar a habilidade vampírica Tem que lembrar de usar as habilidades Caraca, tem que travar o alvo Senão não dá não Ué Esse cara não dá pra Eu tentei agarrar ele Mas não deu Ah, agora você percebeu isso Meu parceiro Cadu distrito estável Cadu distrito estável Câncer a margem norte Tomei um dano que fodeu com a minha vida ali Ele maluco grandão Caraca, eu não sei porque Eu tô sentindo falta de um minimapa Não acostume isso Junte-se às forças Se eu rei esse país precisa de você Junte-se às forças britânicas Que se junta E ajude Nossos valentes guerreiros Do front Durante a guerra, né Primeiro, provavelmente Se eu rei esse país precisa de você Tá Não quebra Que isso? Olha só Ah, não recuperou minha vida Precisa que recuperar E aqui Eita Eita Caraca, faz isso não, Ju Caraca, trava pra caralho Talvez se eu deixar o jogo Tudo no médio Fique melhor Porra Repugnante Ah, aquilo aí Só me dá sangue Tá Tá trancada Tá O lugar escuro da porra Isso Dinheiros Doca Limehouse Outro Corpo Deve ter as todas as ruas de Londres become a mausoleum A man A man has been drained full blood Sentidos Mas eu can still smell The scent I follow The scent Trail Perhaps It will lead me to my Assailant Sentidos Olha só É tipo Aquela parada do Sobrevivência Essa é da Lara Matadouro Caralho Caralho E aí Será que ele não interage com as coisas assim? Não interage sim Mas tem dinheiro aqui É isso Fregimento de alumínio Graxa Ele bate assim? Não Opa Porra Caralho A gente vai aprender alguma habilidade de abrir portas? Eu não posso entrar Vamos liberar depois Ó Mais marca de sangue aqui Mas eu quero investigar por aí Tá Eu não consigo bater O jogo não deixa O resto do assassino Ali Esconderijo Novo esconderijo disponível Neste distrito Verifique no seu mapa Ah Dá pra marcar Vai ver Vamos lá Nesse esconderijo Onde? Aqui em cima? Parece que é em cima Caraca O rato bugado Caralho Porra Como é que Ah Ele não pula Mas ele faz isso aí Esconderijo Você acabou de encontrar Um novo esconderijo Aqui você pode Gastar XP Enquanto descansa Ou fabrica itens Na bancada Que conveniente Não? Dá uma caminha Uma bancada Que isso? Inventário Reencher tudo Não deve Dá pra encher nada Fabricação Fabricação Em uma bancada Você pode fabricar Tratamentos médicos Para curar Cidadãos doentes Soro Para aprimorar A si mesmo Melhorias de armas Para aprimorar E personalizar Suas armas E só Tá Pacão usado 45 de dano 10 de atordo Ah Só atordoa 45 de dano Mas não tem Não tem munição Então foda-se Tá Interessante A gente é um vampiro Mas a gente não é do mal Tá Componente comum De empunhadura Componente comum De gatilho Tá Eu tenho quanto De XP 500 Dá pra melhorar Mesmo o bagulho Não né Como é que libera Essas coisas Ah Requer nível 8 Ah Querendo ou não Eu tenho que melhorar Outras coisas Né 300 Tenacidade Mordida forte Aumento o dano Causado pela mordida Em combate Aumento a diminuição De vida Ao usar a mordida Aumento a capacidade De sangue Aumento a absorção De sangue Ao usar a mordida Em combate Era minha vida Presentinhos Tá Já posso gastar Mas Tá melhor não Vai Não Não Aguenta aí Confirma Na noite Seguinte Será que tem ciclo De dia E não só Passa o tempo É possível Mas bom Vampir Está de graça Lá na loja Da Epic Pega lá o game O jogo de graça É sempre uma maravilha Escuto vozes Escuto vozes Essa hora Antes que Acabe Entrando em combate Legal o jogo Como eu falei Eu já havia Jogado ele antes Mas Não por muito tempo Tipo assim Nós não podemos fazer o vídeo Essa quantidade de tempo Mais ou menos Bem pouquinho Mas Pega lá o jogo Pega lá o jogo Ó Que isso Bom Lembrando que ele vai ficar de graça Até as uma da tarde Do dia De hoje Então Bom Por enquanto é isso Dá um like Se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau Tchau